Não haveria dúvidas quando recebi o convite tanto do presidente, querido companheiro, senador Efraim Moraes Filho e do próprio prefeito em poder estar aqui prestigiando. É um ato importante duplamente. Para o partido União Brasil, que recebe uma das figuras proeminentes da política paraibana, trata-se do prefeito de Candina Grande, isso fortalece a União Brasil, processo que cabe a cada um de nós, dirigentes, e aí falando um pouco também na condição de dirigentes do MDB e para o próprio prefeito Bruno, tomando essa decisão, que vai ter repercussões, afinal de contas, se estabelece com ela uma parceria que foi inaugurada quando, em 2022, o prefeito votou em Efraim para o Senado. E o MDB aqui se faz na presença do seu presidente e de outros companheiros que são colaboradores dessa gestão, que têm participado dessa gestão. Então, as nossas saudações são duplas, tanto para a presidência, os que fazem a União Brasil, figura do senador Efraim, como também para o prefeito Bruno. O que é que você espera da eleição no ano que vem, de 2014, tanto para o MDB como aqui em Campina Grande, dessa aliança com o Bruno Coelho? Olha, sobre o MDB, estamos prestes a concluir o ano de 2023 e eu posso te falar que foi um ano muito frutuoso, venturoso para o MDB. Afinal de contas, nós tínhamos como parâmetro, em números, nós tínhamos nove prefeitos filiados, hoje vamos concluir com 30 prefeitos e prefeitas. Foi uma evolução bastante considerável. Temos organizado a legenda para que participemos da melhor forma possível. nas localidades onde o MDB tiver nomes competitivos para disputa majoritária, assim o faremos. Onde tivermos parcerias que possam ser celebradas, assim nos conduziremos. O MDB chegará forte para as eleições de 2024, que são eleições preparatórias para as eleições estaduais em 2026. O MDB vai querer a vice, senador? Não é o momento para que nós discutamos, inclusive o próprio prefeito acertadamente tem dito isso. O momento da discussão sobre a formação da japa majoritária será no período adequado do próximo ano, meados do próximo ano. O seu tempo é possível fazer um forne para a administração de grande sede? Com muita alegria. O nosso dever é para a concatina, independente da gestão, assim como fizemos com a gestão anterior. O meu propósito sempre foi, como também, de a senadora Nilda, do ex-senador do Caldo Rego Filho, de trabalhar pelas cidades. E também foi um ano de vigorosos efeitos e consequências, porque muitos foram os recursos destinados pelo exercício do nosso mandato para a Campina Grande.